Bora Bora Time de camisa do lado direito E time sem camisa do lado esquerdo Que verso melhor pode crer Cês bagunça demais moleque Tá louco Oh Frog Tentar atingir mas é raro Vetido com uns dripper eu abalo Com os invejosos eu calo Frog no photos mais caro Neck os artistas mais chato Gastando e juntando mais no Spotify O de verdade do ledo do pai Pega a receita é assim que nós faz Pega a receita é assim que nós faz Hoje ela joga, passa, pede Quer ir no meu roletrap Quer chapa, endordar Ela quer os moleque da Nex Hoje ela joga, passa, pede Quer ir no meu roletrap Quer chapa, endordar Ela quer usar tinta da Nex Seu gás pelvete, gol, 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 bem Tacando igual o case, só gol de vôlei Bebe da zona, peita, baby Olhou um pouco, meu time faz bem Chamou pro feat, eu logo dropei 2k no dripper eu logo gastei Frank fila da puta, você outra vez Ingrace na filha, esgotou outra vez A Nex é o time, no cap, my baby Champ League é fácil, no cap, no game No cap, no cap, no cap, no cap Polo chama de lupa barata Com as moedas que eu tirei do zipp Carteira tá sempre lotada Dinheiro pouco é requinte Tamo debochado igual hit Nosso time tem flow no delivery Frank e Kiro no trip Conexão e Joe Brizzi Agora é pessoal Chamo o Matai pra matar Ligo o Padrim JK pra encostar com mais bala Munição de AK Agora é pessoal Esse beat vamo assassinar Agora é pessoal Malditos Pink Blacks Não vem peitar minha gang Quer nasce fit, manda o Pix Confira o Nubank Meu time é o de sempre Camisa 10 não treme Caralho esquece, só tem mestre Seu game não treme I jump in the game, had to make my own lane Face pass like bank in the take where you claim Rapper you lame, nigga, we ain't the same Double the cane, street magic like Blaine Supe in the crew, Joe Josh be the suit Bitch like in Kyushu gon' suck the whole crew Troop on the stu, got the scoop with the loot Stick glue like we win the hit where you rule Coca L1, I ball like a who What's it to you, you a bitch and a fool? Shulu with V, beltable G, chopper and G 2-3 up the G, Blaine you see you ain't fucking with me Make it like a tree, nigga, go ahead and leave Trap overseas, I got the keys Em Brazil, hide that greasy at my next tail on freeze Três e flow, mas não sei se cabi Mel te vende, nem de fora e speed Botei vinti, mano nesse fiti Quatro minutos de, bitch que te bati Xarope, tu piquei Kajibi Ironique, Nicki Minajee Mel te odi, peito aqui com Padi Corte fino ati, trobou teu negócio ati Vá tu fica pinto, mel te tá remando muito Tu não entende, só vê vulto, me investiga FBE Essa digição dessa Ferrari eu nem discuto Me critico, nem desculpe o porra é pra quem sabe É o flow arabe Segue tu me odeia, mas também nela minha Mãe se ela brota vai sentar no kebab Pisa no meu boot vai Toma um soco, um pipoco Toma um jab, no boom bag Ou no trap, é estouro Tá na bag, muito cash Sobe e desce, enlouquece Periguete, queda anony, me suga E esquece Tô preparado pra essa mina pro que vier Ela jogando pra esse bonde cê bota fé Toma tapa nessa bunda Aqui o cimento do mal é a seguir em Não se pistola com essa mina bota em pé Amiga dela não queria, agora quer Toma tapa nessa bunda Aqui o frame é só pelit não tem ralé Malditos pink blacks, não vem peitar minha gang Quer nasce o fit, manda o pix, confira o nubank Meu time é o de sempre, camisa 10 no treme Caralho esquece, só tem mess, seu game no treme Mano nunca faltou fé e eu não tinha nada Mas o valor eu aprendi da pra minha quebrada Quando se acha só porque tem nave rebaixada Mas não se importa com o sorriso da família em casa Hoje é fácil me olhar e chamar de playboy Mas não sabe da minha história então respeita nós Quando rolê lá na quebrada era de bike cross E a alegria do moleque era ser mais veloz Eu tô vivendo no tal mundo que pedia adeus E olha aí abençoou cada desejo meu Tô com orgulho de tanto que o moleque cresceu Engajamento e investimento em cada sonho meu Já foi tão fora de tristeza, já chorei irmão A necessidade já passei mas não desisti não Primeira noite sozinha não tinha um colchão E eu só para quando a conta tiver um milhão Caneta, 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 caneta De novo acertei na gaveta Chegando no baile sem letra Voltando pra casa sem seta A gata pediu um careta Na meca lancei roda preta Destaque no black piano Reflexo da ponte lembrou a bereta Pau, pau Esse kit combina com o fall Essa beat tá meio imoral Menor tá na praça subindo balão Em pleno verão lá no Vidigal Carreta lagada no rau-au Os bia é fora do lau-lau Carreta da minha gang Quer nosso feat mando pix Confira o nubank Meu time é o de sempre Camisa 10 no teme Caralho esquece só tem mess Seu game no tracks Carreta da ma Zus Carreta da ma shraina Carreta da pipa Manifest Carreta da ma Ultima